Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como desbloquear o cartão virtual Ourocard, eu vou mostrar aqui o passo a passo. A gente vai começar clicando aqui embaixo na opção menu, pode clicar. Clicando em menu, vai abrir aqui essas opções, você vai clicar aqui agora em cartões. Clica em cartões, um novo menu vai aparecer e aqui você vai clicar na opção meu cartão virtual. Clica, aqui você já vai ver a opção do cartão virtual Ourocard, aqui que você vai clicar, eu vou clicar aqui na minha opção. E você vai ser redirecionado, vai mostrar aqui os dados do seu cartão. Como vocês podem ver aqui, está bloqueado, tem aqui a opção desbloquear. Então, como você está querendo desbloquear o cartão virtual, você vai clicar nessa opção, desbloquear. Clica e automaticamente o desbloqueio vai ocorrer. Como vocês podem ver aqui, seu cartão foi desbloqueado com sucesso. É simples e rápido, você consegue fazer através do aplicativo. Pode clicar aqui em OK, entendi. Observem que aqui agora não aparece mais a opção desbloquear, aparece agora a opção bloquear. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.